Agora atenção, uma investigação do Ministério Público do Paraná aponta que o deputado federal do PP, Ricardo Barros, teria recebido 5 milhões de reais em propina de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Ontem, policiais fizeram buscas e apreensões no escritório político dele. Veja como foi. Os policiais apreenderam documentos e computadores no escritório político de Ricardo Barros, em Maringá, no norte do estado. Em São Paulo, os investigadores também fizeram apreensões na casa do empresário Delmo Vilhena, que pode ser operador do esquema. Em Curitiba, as buscas foram no apartamento do ex-presidente da Coppel, Jonel Iurk, e na sede da São Bento Energia, que controla quatro usinas eólicas. O caso está com os promotores paranaenses, porque os crimes teriam acontecido quando Barros era secretário da Indústria e Comércio do estado. Segundo os promotores, a Galvão Engenharia tinha participação na São Bento Energia. Barros teria influenciado para que a Coppel comprasse a parte da Galvão na São Bento. O negócio foi concretizado em 2011, por isso Barros recebeu 5 milhões de reais. Outros 3 milhões e meio teriam sido repassados como doações eleitorais ao partido do deputado Progressistas. Ricardo Barros está no sexto mandato como deputado federal e é líder do governo Bolsonaro na Câmara desde agosto. Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara, disse que os depósitos citados aí pelo Ministério Público, eles aconteceram de forma legal, tem origem lícita e não tem nenhuma relação com a investigação. O deputado disse ainda que repudia o ativismo político do Judiciário Brasileiro. A Galvão Engenharia não respondeu ao nosso contato. A Coppel, que é responsável pela São Bento, disse que tem interesse no esclarecimento do episódio, bem como na apuração e providências de acordo com a Justiça Brasileira. O PP Nacional não vai se pronunciar. A única coisa que disse é que o dinheiro entrou de forma lícita.